Eu fiz uma máquina que duplica minérios. Sim, ela duplica minérios. É essa daqui. O único problema dela é que ela precisa de energia. Então hoje eu vou conseguir energia infinita usando o sol. Isso está muito épico. Então se inscreve e vê esse vídeo até o final, porque aqui é Irmandade Origens. Se é Irmandade Origens, está faltando uma coisa. Uma coisa que vai nos levar às origens. Fala galera, beleza? Eu sou Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Irmandade Origens. Pra ser sisal, eu estou tentando fazer isso desde o primeiro episódio, mas sei lá, né? Ó, antes de qualquer coisa, eu quero tirar uma dúvida. Pra quem está ligado, eu estou fazendo a minha casa aqui, né? E eu coloquei essas cortinas, ó, elas... Dá pra ver? Não dá pra ver. Se vocês olharem bem nessa partinha aqui da pedra, ó, vocês podem ver que a luz está mexendo quando a gente abre ou fecha a cortina. E isso leva à minha segunda questão. Será que a luz do sol interfere em alguma coisa? Bom, vamos fazer testes, né? Primeiro teste vai ser a gente vir pra fora e tampar a porta. Vamos ver como que está lá dentro. Não dá pra ver, mas está escuro. Agora vamos quebrar essas pedras aqui pra passar a luz pelo vidro aqui. Vamos ver. Continua escuro. Agora eu quero fazer o seguinte, ó, tampar aqui. Dá pra ver que aqui está bem escurinho e aqui está mais ou menos, né? Ó, que legal. Então realmente funciona. Sim, eu estava testando se a luz funcionava. Mas, ó, pra quem talvez tenha ficado curioso, já está aí a resposta também, né? Mas mudando de assunto pra alguma coisa mais importante do que uma luz que funciona ou não, ontem nós fizemos essa máquina aqui, a câmara de enriquecimento. Está vendo essa partinha vermelha aqui? A gente vai colocar o minério de ferro e a barrinha vai encher e aí vai virar dois ferros. Sim, a gente fez isso. O único problema é que, como vocês podem ver, nessa barrinha aqui que não está totalmente cheia, essa máquina usa energia. Não só ela, como essa daqui, como uma possível fornalha elétrica. E muitas outras. E atualmente a gente está usando energia com esse gerador a calor. Então a gente pega carvãozinho, bota aqui ou lava e pronto. Mas é extremamente ruim e fraco. Eu quero fazer uma energia boa, uma energia que vai durar. E pra minha solução, eu pensei no quê? O que mais tem aqui, na real, agora não é o melhor horário pra falar isso. Deixa eu pegar minha mochila, colocar aqui no chão, ligar a caminha. Agora sim, isso é o que mais tem aqui. Se bem que agora que eu percebi, de noite não tem, né? Mas de dia tem, que é o nosso glorioso e belo sol. E ele entra na história a partir do momento que a gente descobre que existe um gerador de energia solar. Nesse caso, eu estou falando de um painel solar, o vulgo gerador de energia solar. Mas se a gente quiser escrever isso melhor pra ficar mais fácil, é painel solar. Pra fazer ele é até que de boa, se a gente vai precisar de liga fundida, que ainda não aprendi a fazer, ferro, ósmo que não sabe fazer, um tablet de energia e três painelzinhos solar, que faz com vidro, redstone, mais ósmo e liga fundida. Na real, eu acho que a gente consegue fazer isso e vai ser uma ótima fonte de energia. E daí de quebra, a gente também faz uma bateria pra guardar ela. É só guardar minhas traias aqui pra não atrapalhar. Se bem que tudo que tem no meu inventário, eu acho que vou acabar usando, então vamos deixar as traias aqui. Eu tava dando uma linta nos comentários aqui e uma coisa que vocês estavam comentando muito é pra eu arrumar aqui embaixo, ó, que tem essa terrinha que fica aparecendo. E também aqui embaixo, que além de ter uma bancada de trabalho escondida, também tem essas duas terrinhas. Então eu vou arrumar isso aqui pra vocês, eu vou fazer a boa, é um lajota obras. Tá, primeiro as tarbas aqui, uma e duas. Tem mais algum lugar? Acho que não, né? Aqui a gente pode colocar de pinheiro, né? Vamos fazer isso. Olha, pior que esses pequenos detalhes fazem a diferença, sabe? Tipo, é pouca coisa. É, mas eu acho que agrega bastante no final. Já pra cá, eu queria colocar uma pedra luminosa. Eu acho que algum bloco que faz luz vai ficar muito legal, até porque aqui é um ponto de segurança, querendo ou não. Eu acho que vai agregar. Ó, a pedra luminosa que eu tô falando é essa daqui, a famosa glowstone. As maneiras de conseguir ela são com esquentando uma netherrack permeável, com três chapéus de bruxa e o resto não importa, porque não tem como fazer. Eu acho que talvez a gente tenha esse chapéu de bruxa, vamos dar uma olhada. Não, 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 nadinha, nadinha, não e não. Bom, querendo ou não, lá tinha uma casa assombrada. Lá pode ter, é uma grande possibilidade, eu acho. No pior dos casos, a gente vai ser assombrado e vai ficar com muito medo. Ah, e por sinal, galinha, eu acho que eu esqueci, mas eu não sei se eu comentei, mas hoje pode ter dois vídeos de humanidade de origens. Sim, dois vídeos hoje. A única coisa que você tem que fazer é pegar o canal e mandar pra algum amigo e deixar o gostei. Se esse vídeo tiver muito gostei, se a gente ganhar muitos inscritos, eu solto hoje, repito, hoje às quatro e meia. Outro vídeo de origem, só depende de vocês, tá bom? Agora, vamos entrar aqui de novo. Opa, tão ouvindo? Ó, de novo. Eu tô ouvindo o barulho de bruxa, mas eu não sei da onde. Eu acho que o mais provável é ela estar no porão da casa, né? Vamos dar uma olhada. Vocês são os fantasmas fazendo barulho de bruxa? Ah, nem parecia uma bruxa de verdade. Bom, eu olhei a casa toda da bruxa aqui e não tinha. Eu acho que a gente tem outra opção. Eu não gosto muito dela porque é bem arriscada e eu não tô nem um pouco afim de perder nossos itens, até porque minha armadura não é tão boa, mas dá pra fazer ela. Ó, faz uma pancada, um balde e agora vamos fazer um portal do Nether. Ah, problemas. Então, eu não queria que esses problemas solassem, porque assim, eu consigo fazer o portal, mas eu não queria que quebrar nenhum obsidian, demora muito. Mano, eu tô achando que nunca vai trocar uma pederneira aqui nesse cascário, mano. Nunca, nunca. Ó, antes do fantasma encostar em mim vai trocar, fica vendo. Ó, ó, ó. Por que o fantasma faz som de cavalo? Eu percebi que sempre que eu derroto os fantasmas, dropa essas coisinhas. Será que tem alguma utilidade? Bom, me dá sorte não é, porque até agora eu não dropei nada aqui. Gente, ó, na minha mochila agora tem a minha enxada e meu machado. Eu descobri uma teclinha que eu aperto, ó, e consigo trocar. Gostei. Aí, ó, foi só trocar, agora foi. E mesmo assim, só foi uma. Deixa eu guardar minha pá agora aqui, ó. Ah, moleque. Pederneirinha, ferito e tal. Nossa. Mano, e esse portalzão bonito? Caraca. Tá, estamos no Nether. O primeiro passo e mais importante aqui é perceber que logo ali já tem um boss e que eu preciso tomar cuidado com tudo e todos que eu chegar perto. Uh, mineirinho novo. Hihihi. É alumínio. Ô, louco, mano, fazer umas panelas, fazer umas latinhas. Gostei, gostei. Tá, eu vi que bem aqui, ó, já tem uma pedra luminosa. Quase não tá brilhando, quase não dá pra ver. Vamos pegar elas aqui e já vamos levar pra lá que pode ser bem útil. Que barulho foi esse? Bom, de qualquer forma, também vou aproveitar e pegar esses quartos que ele pode ser útil para os crafts. E já tô ouvindo barulho que pode ser criaturas um milhão de vezes mais fortes do que eu. Então vou pegar só mais esse daqui e vamos embora. Mano, esse minério é diferente aqui, vou ter que pegar. Tarde. Tá minerando aí também, amigo? É bem interessante aqui. Eu sinto que eu devia ir embora agora. Depois eu volto aqui pra explorar. Agora vamos ver se nossos esforços valeram a pena. Primeiro pega aqui. Na real, espera, vamos esperar ficar de noite. Não deve demorar tanto, né? Tá, está de noite. Vamos avaliar o nível de iluminação. Tá, dá pra enxergar, mas neutro. Vamos ver se colocando isso aqui. Legal, legal. Também tem uma outra possibilidade que eu vi. Esquentando uma pedra luminosa. A gente consegue uma pedra luminosa suave. Vamos colocar aqui e ver o que acontece. Ah, bonitinha também. Eu gostei mais. Ó, não, valeu a pena, valeu a pena. Na real, vamos aproveitar que está de noite. Vamos fazer uma coisa que a gente já devia ter feito há meses, anos, décadas. Pega essa flor, transforma em corante. Pega essa flor, transforma em corante. Pega o azul, transforma em corante. Junta os dois pra ter roxo, junta com a lã pra ter lã roxa. Faz assim, faz assim e pronto, cama. A gente conseguiu ir até pro Nedra pra conseguir uma pedra luminosa pra colocar de decoração ultra escondida aqui e a gente não tinha onde dormir. Tava cansado de dormir na minha mochila, né? Ah, pelo menos temos uma cama agora. Ahn... Bom dia? Eu acho que umas coisas sem sentido tem limite, sabe? Eu acho que tem coisa que faz sentido acontecer e tem coisa que não. E isso aqui nascer na minha casa enquanto eu dormia, não. Você troca alguma coisa boa, pelo menos? Um amuleto que faz eu passar por portais instantaneamente. Uma árvore de cerejeira branca pode ser bonita. Um machado de ferro que é pior do que um machado normal, por causa que ele deixa lento. Um diamante bom e uma muda de uma árvore que já tem em cima da nossa casa. Tá, eu vou comprar o diamante e essa aqui. Tô preciso de cinco, seis, sete, oito. Fica aí, então. Vai, já que vocês têm o trabalho de vim também, não some. Esses bichos spawnam toda hora e é por isso que minha explantação está tudo quebrando. Cadê você? Cola aí, trocas. Esse e esse para trocar mais diamante. Ah, mas eu não quero. Obrigado, pode ir embora. Faz o que quiser então, vai. Bom, vamos seguir ao nosso painel solar. Na real, para fazer o painel solar é mais fácil do que parece. O craft dele é esse daqui. Querendo ou não, a gente já sabe fazer ferro e o ósimo. Então três itens a gente já tem um que vai faltar é a liga fundida, que é só a gente vir aqui no infusor. Redstone e ferro, só que eu vou ter que colocar um pouquinho de energia aqui para lá. Eita, não é, gente. Então temos que ter em casa aqui colocar uma cedinha aqui para não entrar mais. Se bem que a nossa parede é tudo esburacado, eles passam mesmo assim. De qualquer forma, as ligas estão prontas. Agora a gente está cada vez mais perto de conseguir o nosso painel solar. Vamos começar também fazendo um tablet de energia, um tablet. né, é fácil assim ó, é duas liga fundida que a gente já tem ouro e redstone. E tem que clicar aqui ó, aí ó, prontinha. Agora só faltam os três painéis solares, que é coisinha fácil. Mais uma liga fundida, ósimo, painel de vidro e redstone. Ó, painel de vidro e tá lá, três painel solar. E com isso a gente junta tudo e tcharam, temos o painel solar. A parte boa agora é que a gente tem energia solar. A gente só precisa de um meio de pegar essa energia e mandar para as nossas máquinas. Então, para começar bem as coisas, a gente precisa ter contato com o sol. Então, vamos fazer um puxadinho aqui. Olha lá, fala se não ficou bonitinho o nosso puxadinho. Virou uma mini varandinha aqui. Eu achei a coisa mais fofa. Agora a gente pode vir nele aqui ó, onde tem a luz do sol, livre e coloca o painel solar. E ele já está agendando energia, como vocês podem ver. Agora seria bom ele ter onde guardar essa energia, né? Eu estava vendo aqui, tem um cubo de energia básico, basicamente a energia mais básica de todas. E uma das coisas que usa para fazer, a gente já até tem. Na real, só de fazer essas ligas, a gente já vai ter tudo, estava pensando aqui. Tablet, tablet, cubo de energia. E olha só, eu derrotei um endrama e trocou um bloco de grama. Uh, vou guardar isso, vou guardar na minha mochila. Eu posso espalhar grama onde eu quiser com isso agora. Bom demais. Bom, eu sei que ela estava aproveitando bastante aqui a nossa energia solar, né? Mas vamos já tirar ela, colocar um cubo de energia bonitinho e painel solar. Agora ele vai gerar pouquinho porque está ficando de noite, então vamos mimir. Olha, já voltou a fazer barulho, ó. Bom dia para você também, painel solar. Agora a energia está sendo passada aqui para esse cubo de energia básico e por enquanto eu vou colocar as máquinas aqui. E agora, além de toda a energia do painel solar que está gerando, passar para o cubo de energia para guardar, as máquinas estão carregadas. Então podemos duplicar minérios infinitamente e fazer outras ligas de metais. Obviamente, ainda tem alguns processos que eu queria fazer, mas agora já está tudo funcionando da melhor forma. Agora, parando para pensar, já que a gente tem energia infinita teoricamente, eu podia parar e fazer um robô, né? Sim, um robô. Estou pensando em fazer um robô de estimação. Mas quem sabe amanhã, então se inscreve e deixa o gostei, tá?